Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer sugestão de maquiagem pra noiva pra usar durante a noite. Já curte esse vídeo, compartilha com a sua amiga aí que vai casar no ano de 2020 e se inscreve no canal que vai ter muita make aqui. Se você ainda não me segue nas redes sociais eu vou deixar aqui pra vocês o endereço. Vem comigo! Primeiro eu vou aplicar esse gelzinho aqui delineador pra sobrancelha com o pincelzinho chanfrado. Depois de preencher a sobrancelha, gente, eu vou pegar essa corzinha mais clara da paleta da Ruby Rose com o pincelzinho W107 da Macrylan e vou fazer o contorno só nessa parte de baixo, tá? Meus amores, já fiz uma parte deste olho, agora eu vou fazer esse aqui com vocês. Vou pegar a esponjinha pra tirar essas marquinhas que ficam aqui. Eu vou usar essa paletinha aqui da Ludurana. Primeiro tom que eu vou pegar é esse marronzinho aqui mais claro. Esse aqui ele é super pigmentado. Deposito essa sombra. Já peguei o primeiro tom. Agora eu vamos para o segundo tom de marrom, esse aqui. Com esse pincel fofinho agora. Eu vou depositar também na diagonal. Vou fazer também esse desenho como se fosse um Czinho na pálpebra. Agora eu vou limpar esse pincel e depois eu vou esfumar. Gente, vai ficar impossível de falar, porque a minha cachorra tá no estresse total. Mas eu já esfumei esse marrom mais escuro. Vou dando batidinhas. Gente, impossível de falar, tá? Eu vou mostrar passo a passo aqui, porque ela não vai deixar. Eu vou mostrar agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto